Bom dia, amores. Olha só, pedi o café da manhã. Uau! É tudo que eu amo e é todas as coisas que eu amo. Eu tô brincando de dedos também. Se vocês quiserem, tem suco, ó. Tem suco. Vocês querem suco, pessoal? Ela tá dizendo que se vocês quiserem, tem suco. E tem suco. O nosso café da manhã é do restaurante Família Lima. Eles servem comida nordestina. Café da manhã, almoço e jantar. E eles estão com delivery aqui em Gravatá. E aí a gente pediu. Esse combo, ele já vende pronto, assim, no cardápio. Se você quiser pedir, eles já mandam assim. Eu só substituí o suco porque era café com leite e a gente não toma. Então eu pedi pra trocar pelo suco. Mas aí, ó, vem macaxeira, torrada, o cuscuz e carne, ovo e queijo. Então um café da manhã bem reforçado pra gente aproveitar bem o nosso dia. e aí o seu tuba. Vai, seu tuba. Vai, seu tuba. Lá vem, lá vem. Tão, 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 tã, tão, tã, tã, tão, tã, 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 tã. Ui, Malu, uiu, Malu, uiu, uiu. Vai lá atacar o papi. Cuidado, papi. O papi se escondeu, minha gente. De novo. Vai, de novo. Vai, de novo. De novo, viu? Maí, dela tarkouar a água. Duas crianças na vida boa, hein, Lulu? Joinha? Ela não tá nem... Olha a cara de relaxamento. Olha a cara de relaxamento. Ai, meu Deus. Ai, que delícia. Olha aí, ó. Vida Internacional da Mulher aí, ó. As duas princesas só relaxando. E eu com a corugia. Ela grudada aqui. Não, como é o nome, bichinha preguiça. Não, eu sou um macaco. Ah, um macaco, né, gente? Gente, chegou o nosso almoço. E pro almoço, eu pedi na Ana Petit. Ela tem marmitas. Marmitas fit, saudáveis. E aí eu pedi um escondidinho de batata doce com charque. E Marquinhos pediu um carne de sol. Vou mostrar a vocês os acompanhamentos. Que sensacional. E ela também tem o refrigerante, tá? Os preços variam de 14 e 16 reais. Preços variam entre 14 e 16 reais. Eu vou deixar aqui o cardápio. Eu achei uma variedade muito boa. E ela também está com esse delivery, né? Então a gente nem precisa sair daqui do hotel pra fazer as nossas refeições. Gente, olha, estamos aqui agora em Serra Negra. Demos um pulinho. Fica do lado de Gravatá praticamente. E vemos aqui. Não tem ninguém. E é muito legal ver essa vista. Olha que lindo. O clima aqui é muito agradável. Vou mostrar a vocês aqui a temperatura. 26 graus. Bom dia, pessoal. Lá vai minha estudante pra área das crianças. Já pronta? Porque vai fazer atividade. Tu vai fazer o quê, filha? Atividade na brinquedoteca. Na brinquedoteca, né, amor? Então vamos. Lá tem muitos brinquedos. Gente, essa bolsa. Eu comprei na Lebrisquim por R$29,90. Tive que comprar, né? Porque uma bolsa dessa por R$29,90. Sensacional. Olhem só a sala de aula de Malu de hoje. Aqui não tem conversa. Não tem desmotivação. E aí ela escolheu uma mesa. Qual é a mesa, filha? Que tu vai sentar? Essa daqui. Ela tirou o brinquedo. Botou lá. E olha só que legal. Eles deixam disponíveis álcool em gel aqui e álcool em spray. Pra poder a gente sempre estar limpando a mão da criança e tudo mais. Então é uma segurança maior. E não tem ninguém, né? Essa hora tá cedo. E é dia de semana. Então segurança total. Vamos lá. Aqui o escritório de Malu hoje. A sala de aula. Que delícia. Com a vista da piscina. Olha ela fazendo o M dela. Eita, filha. Mas ficou muito perto. Aqui já está a hora do recreio dela, que é a melhor, né? Olha a sala de aula com essa vista. Espetacular. Aqui, ó. Ela que escolheu sentar aqui. Não foi, filha? Filha, ó. Por causa do Covid ali já tá fechado. Por causa do Covid. Isso. Por causa do Covid ali tá fechado. Ela mandou dizer pra vocês. E aqui fica sempre, ó. O alquinho. Tá na hora do Noguinho dormir. Então, ela tá pintando o pijama dele. Depois vai colar ele na caminha, ó. Né, filha? Tá toda concentrada pintando, pessoal. Maravilhosa. E ela pinta bem direitinho, ó. Sem borrar, né, amor? Sim. É maravilhosa. Ah, agora eu vou ensinar como que coloquei isso daqui. Isso aí é o quê? É álcool em gel. Álcool em gel. Aí tem que passar no taco pra poder pegar, é? Por quê? Porque é muito sujo. Muito sujo, né? E pra prevenir do Covid também, né, amor? Sim. Covid. A gente já passou, tá, pessoal? Por isso que ela já estava pegando. Ela só tá demonstrando aqui o que a gente ensinou pra ela. E agora? Tu vai me ensinar a jogar o quê? Ops. Ops. Isso aqui é o quê, amor? Tu sabe o nome disso aqui? O que é? Como é o nome desse jogo? Eita, pessoal. Quase que a rosa cai. Quase, filha. O nome desse jogo é sinuca. Sinuca. Dá um toque. Cadê? Vai? Tem que derrubar as bolas aonde? Nesse buraco. Nesse buraco. Se chama caçapa. Caçapa. Isso. Ela encaçapou a rosa. A branca. Uhul. Muito bom. Tu vai botar todas, filha? Sim. Eita, que legal. Tchau. 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 overall mostra o dia em 12 de these shows E depois a gente vai jantar para se organizar para dormir e amanhã é o nosso último dia aqui. Então amanhã a gente vai aproveitar bastante ainda, tá bom? Eu vou levar vocês comigo. A galeria que a gente vem fica aqui na rua principal de gravatar. Chama Panorte. Aí vocês botam aí no google ou vocês vão saber. Tem tipo um mercadinho dentro E tem produtos E tem pão, sofa, manguzá, queijos Então é aqui que a gente compra Lá vai ele tentar aqui pegar no urso Não consegue não, porque ele tá falgado Não tá vendo não esse gancho aí Vai logo Eu não, filha, não consegui Fica pra próxima, né? Tudo bem? Fica, dente Bom dia, amores Nosso último dia aqui nesse paraíso Nesse lugarzinho de paz E hoje mais um dia de home De home não, né? De hotel school de Malu aqui Ela tava fazendo as atividades aqui nessa mesma mesinha de ontem Ela acabou de fazer Eu nem filmei aqui pra vocês Mas eu postei lá no story Se você ainda não me segue no story Ou lá no Instagram Vai lá que é Arroba Marília Júlia Com Y no final, tá bom? E está aqui Marquinhos Na sua palavra cruzada E Malu já está aqui No seu, na sua hora do recreio Já lanchou E aí já está aqui brincando No parquinho Aproveitando os outros momentos Porque a gente já vai pra casa Tô triste Mas se você ainda não aproveitou o desconto Tem desconto, tá? O código de desconto é Marília No Porto 15 É 15% de desconto Aqui no hotel Independente de ser Final de semana Ou dia de semana Porque eu sei que tem gente que trabalha E só pode vir fim de semana Então o desconto vale Para fim de semana também E vale até 31 de dezembro Então corre pra aproveitar E dá tempo pra aproveitar O ano todo O hotel é muito tranquilo Eles têm café da manhã Incluso na sua diária Mas também oferecem almoço E jantar la carte Se vocês quiserem Comprar aqui E aqui tem Academia Que está fechada no momento É a única coisa que está fechada no momento Por causa da pandemia Mas a área de lazer Das crianças e dos adultos Tanto a parte de brinquedos Quanto a parte de jogos Está aberta Ali as banheiras de hidromassagem Estão funcionando A piscina está funcionando E outra coisa bem legal Que eles têm aqui É que são chalés E eles têm chalés Com banheira Para noite de núpcias Então se você quer vir passar Sua noite de núpcias Ou sua lua de mel aqui Seja muito bem-vindo também Tá bom? E vamos aproveitar Vou parar de falar E vou aproveitar Cair na piscina Para aproveitar os últimos minutos Tá bom? Tchau, tchau E aí os dois Jogando Como é o nome disso, Marquinhos? Totó 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 ou pimbolim É muito difícil, minha gente Eu não tenho coordenação Para isso Gente, olha que chique Esse banheiro da piscina Todo de vidro na frente Com as pias de vidro Coisa mais linda E ali o feminino e o masculino Fica aqui do lado Do chuveiro O Malu já está tomando banho Para entrar na piscina Aproveitar os nossos últimos momentos Aqui, ó Que delícia Oi Tem que fechar, né amor? Tu já tomou banho? Aham Então Isso Aí eu quero mostrar para vocês Uma coisa sensacional Que são esses chalés aqui Caso vocês queiram passar Noite de núpcias Lua de mel Aqui Então vocês podem solicitar A reserva de um desses chalés E se eu não me engano Em um deles Tem banheira e tudo mais E é bem legal, ó Vocês ficam bem reservados E ainda assim Pertinho da área de lazer Tá vendo? O quarto que a gente está É aquele ali em cima É esse aqui Que fica bem aqui em frente Todos esses quartos de hotel Do hotel Ficam de frente para cá Para a piscina Tanto esses quanto esses Então vista privilegiada para todos Qual é a letrinha que tu achou aí? Cadê? Mostra F Fique lindo Vai sentar? Senta Sabia que você é maravilhosa? Olha, daqui a pouco A gente vai para casa Tá triste? Mas a gente tem que ir, tá bom? Tá bom Mas a gente tem que ir Para a nossa casa, tá bom? Muitos dias Mas a gente já passou Muitos dias, não é? A gente passou Três Quatro Três Você é linda Manda beijo para o pessoal aqui Diga tchau, pessoal Tchau 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 Tchau